E aí molecada, ainda não comprou seu FIFA 17? Não! Então entre agora no site FIFA Mania Shop e garanta já o seu. Eles são parceiros oficiais da Warner e da EA Sports aqui no Brasil. Eles parcelam suas compras em várias vezes. E o melhor, o frete é grátis para todo o Brasil. Usando o código VAMO CROCÔ, você concorre a mochilas, headsets e muitos outros prêmios. Entre agora no site FIFA Mania Shop e garanta já o seu FIFA 17. Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 17. Isso mesmo molecada, mais FIFA 17 aqui no canal. Se você não quer perder nada, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Não esqueça de fortalecer com o seu joinha. É muito importante para fortalecer essa correria em busca de mais informações. E como todo ano a EA Sports lança oficialmente as cartinhas do Ultimate Team, os top 50 jogadores no seu site. Ela já começou a soltar isso e agora nós temos o overall oficial das cartinhas. Isso mesmo, da posição 50 até a posição 31. E eu vou mostrar tudo para vocês agora. Vem comigo galera! Na posição número 50, vocês estão vendo aí o grande Matuidi, como eu brinco sempre, é o Ramirez francês. Joga muito, 86 de overall para ele. Muito boa essa cartinha, sempre gostei de jogar com o Matuidi. Ele está com duas estrelas de perna ruim e duas estrelas de drible. Correndo 79, isso para o meio de campo é muito bom. Curti muito essa cartinha do Matuidi. Eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários qual cartinha que mais te chamou a atenção nessas 10 primeiras cartinhas oficiais que a EA Sports soltou. Na posição 49, nós temos o grande Marcelo, o brasileiro Marcelo, jogador do Real Madrid. Para mim, como um há muito tempo, um dos melhores laterais esquerdos do mundo. E nós temos ele aí com um overall 86, correndo 79 também, 4 estrelas na perna ruim e 4 estrelas de drible. O Marcelo é um excelente jogador, joga muito mesmo. Na posição 48, nós temos o voador Alba Meyang, correndo 96 e a sua cartinha com um over de 86. Ele está com 4 estrelas de perna ruim e 3 estrelas de drible. Uma pena o Alba Meyang não ter mais uma estrelinha ali, se ele tivesse 4 estrelas de drible, ele seria muito espetacular, isso ia valorizar ele demais. Mas é uma excelente cartinha, muitos amigos meus jogam com ele e esse jogador vai ficar muito difícil de ser marcado no FIFA 17. Na posição 47, nós temos outro francês que joga muito, jogador do West Ham, overall 86 para o Payet. Muito bom esse jogador. Eu joguei com ele na Liga dos Youtubers, gostei demais e ele tem aqui 4 estrelas de perna ruim e 4 estrelas de skill move. Muito bom esse jogador, jogou muito durante a Euro, fez muito prevalecer aí o seu bom futebol. No meio de campo, organizando, chutando, muito boa essa cartinha. Overall 86 para o Payet. Na posição 46, nós temos o grande Robin, o canhotinho Robin, com overall 87. jogando muito no Bayern de Munique há muito tempo. Ele ficou um tempo aí lesionado, está machucado. Ou ele parou até que está correndo menos agora. Se eu não me engano, no FIFA 16 ele corria 90. Agora baixaram a velocidade dele para 86. Ele tem 2 estrelas de perna ruim e 4 estrelas de skill move. Na posição 45, nós temos Rames Rodrigues, overall 87, jogando muito. Corre 76, dribla 85, chuta 85, passe 85. Uma cartinha muito completa. Eu joguei agora com ele aqui na demo do FIFA 17. E essa cartinha dele está chutando demais mesmo. Ele tem 3 estrelas de perna ruim e 4 estrelas de skill move. Uma excelente cartinha. Vale muito a pena ser testada. Na posição 44, nós temos Davi Silva, jogador do Manchester City, overall 87. É um excelente jogador há muito tempo aí, figurando entre os melhores. 68 de velocidade, 87 de drible, 72 de chute e 87 de passe. Outra cartinha muito boa. Ele de perna ruim tem 2 estrelas. Skill moves, 4 estrelas. Boa cartinha para se testar. Eu não joguei muito com ele no FIFA 16, mas vou ver se nesse FIFA 17 dou mais oportunidade para esse excelente jogador. Na posição 43, temos outro jogador do Real Madrid, Karim Benzema, correndo 81, 87 de over para ele, 84 de chute, 77 de passe, 82 de drible. Ele está vindo com 4 estrelas de perna ruim e 4 estrelas de skill move. Um excelente atacante há muito tempo. Benzema, mais uma ótima carta no FIFA 17. Na posição 42, nós temos Vidal, outro jogador de meio de campo, excelente, completo, chuta, dribla, marca muito bem. 77 de velocidade para ele, 87 de overall ali, uma excelente cartinha. 81 de chute, 80 de passe, 79 de drible, 84 de defesa e 84 de físico. Praticamente um dos melhores marcadores nesse FIFA 17, o grande chileno Vidal. Na posição 41, mais um meio de campo, overall 87 para Sérgio Busquets, meio de campo do Barcelona, correndo 42, não está correndo muito. Tem um drible de 74, tem um passe de 79, defende muito bem, 83 e o físico 81. Na posição 40, temos o grande Randa Novich, overall 87, catando muito. Então, eu joguei muito com ele no FIFA 16, gostei demais. Uma das suas principais características é a dividida. Na hora que ele sai cara a cara com o jogador, ele consegue ter um reflexo muito bom também. De 86, consegue pegar a bola, excelente jogador. Randa Novich, overall 87. Outro zagueiro monstro aí, que saiu do Borussia e foi para o Bayern de Munique, overall 87 para Hummels, correndo 64, mas olha a defesa desse cara. 88 e 77 de físico, com certeza um dos melhores zagueiros do mundo. Na posição 38, temos o polivalente Müller. Joga em todas as posições, já vi ele jogando de ponta direita, ponta esquerda, centro avante. Joga em todas. Correndo 78, o overall dele é 87. Dribble a 78, tem uma finalização muito boa de 83, um passe 77, mais uma ótima cartinha. Ele que tem 4 estrelas na perna ruim e 3 estrelas de skill move. Na posição 37, temos ele, Dimagia ou Dimaria, overall 87, correndo 87, chutando 79, 84 de passe, 87 de drible, 2 estrelas na perna ruim e 4 estrelas de skill move. Muito boa essa cartinha do Dimaria. Outro jogador chileno agora, estamos falando de Alexis Sanches, overall 87. O jogador do Arsenal, correndo 86, 88 de drible, 82 de chute, 79 de passe, 3 estrelas na perna ruim e 4 estrelas de skill move. Grande Alex Sanches, jogador chileno que dá muito trabalho quando vai pra cima. Outro excelente jogador de meio de campo, estamos falando do Rakitic, overall 87, correndo 66, 84 de chute, 86 de passe, 82 de drible. Não tem muita defesa, tá com 59 de defesa e 66 de physical. Mesmo assim, a sua chegada na área é muito importante pra você que gosta daqueles jogadores que não ficam só defendendo, eles atacam também. Outro goleiro overall 87 também, o Black, jogador do Atlético de Madrid. Outro jogador que cresceu muito do FIFA 16 pra agora, 87 de overall. Mais um excelente goleiro, lembro muito dele, catando no time do Fred Vasquez na Liga dos Youtubers, fechou o gol. Mais um zagueiro agora, o zagueiro da Juventus, overall 87 pro Bonucci, correndo 70. Isso é um ótimo quesito pra um zagueiro, chutando 53, 68 de passe, 69 de drible, 87 de defesa e 81 de physical. Excelente zagueiro, um dos melhores zagueiros do mundo. Na posição 32, temos um lateral esquerdo que vem jogando em muitas posições. Joga de volante, joga de zagueiro e joga de lateral esquerdo. Estou falando do grande Alaba, jogador do Bayern de Munique, overall 87, correndo 86, 83 de drible, 83 de defesa, 73 de physical, 73 de chute e 81 de passe. Dá pra você pôr essa cartinha em qualquer lugar, que ela vai render muito bem. Grande Alaba, jogador zaço aí do Bayern de Munique, vale muito a pena. Essa cartinha vai estar muito cara. E pra finalizar o vídeo de hoje, temos o grande Loris, jogador do Tottenham francês. Overall 88, até agora um dos melhores goleiros que apareceram aqui. 87 de dividido, 87 ali de manejo, 90 de reflexo. Grande jogador pra nós termos no nosso time. Eu vou ficando por aqui com essas primeiras cartinhas que a EA Sports soltou aí oficialmente. Não esqueçam de deixar aí o seu likezinho, se você não quer perder mais nenhuma notícia de FIFA 17. Já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e... Fui, molecada! Fui, molecada!